Música Fala galera, aqui falando bem E como é que estamos trazendo mais um vídeo de arco no canal pra vocês Diretamente aqui da nossa série Arco Xinchon Galera, é o seguinte meus amigos Galera, a gente Abriu uma enquete Na verdade já deve ter até encerrado essa enquete galera Oxe, agora eu começo a gravar o vídeo E a garganta fica Suja E acho que a galera está votando Votou na verdade Qual série eles criam para a live E eu acho Que atualmente pelo que eu estou vendo os dados Aqui Parados vai ganhar para a live também Galera, então a gente provavelmente vai estar abrindo Servidor de arco parados aí para o ano novo O próximo ano, tá? Porque isso daqui a gente vai adiantar vídeos até dia 2 Mais ou menos E daí a gente vai começar A nova série, ok galera? Não tem como a gente iniciar a nova série agora Porque senão vai ficar muito apertado Eu até estava pensando em iniciar Mas eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Tem que ver como é que vai ser o Anunnaki Conforme seja A gente já inicia no lugar do Anunnaki logo Beleza galera? Bom No último vídeo A gente upou o nosso Mané Oh Tem ovo aí dentro? Tem um ovo de espina aqui Oh cara Tá daí? Tá daí maluco? Eu quero upar um de vocês Quero pegar um de vocês Quero pegar um de vocês pra upar Galera Os nomes que eu não coloquei ainda Eu vi a galera comentar Mas por que você não colocou os nomes? É porque Eu estou adiantando gradualmente De acordo com o que eu tenho tempo Então Como eu estou adiantando galera Eu vou deixar pra colocar os nomes dos bichos No vídeo que eu poder Provavelmente só no ano novo galera Porque Como eu estou adiantando Não tenho como ficar Olhando os comentários pra seguir O que a galera fala Porque é vídeo adiantado Ok galera? Então por isso que Se tiver algum bicho que você não viu Com o nome que você escolheu É exatamente por isso que eu falei Bom O que eu queria pra hoje mesmo Eu queria upar aquele filhote lá Mas também queria ver se tem algum Giga corrompido no mapa Porque nossos dardos estão vencendo No nosso inventário aqui Ahn Corrupted Gigantos Tem um 135 Quero não Só 150 Que eu quero 140 a mais 150 não Bora dar uma volta Naquele nosso novo espino lá Ahn Espino Inclusive eu já vou tirar até um filhote deles Eu acho Porque 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 já é segunda geração É um casal de filhotes Caraca Não desce mais cristal ascendente Dessa parada Será que nerfaram? Ok Meu amigo Aquele menino ali Realmente está bugado Eu queria fazer o teste Mas realmente ele se encontra Fora de De alcance Mamãe que eu vou lá salvar ele E aí cara Tá tudo bem aí? Eu consigo acessar seu inventário Ao menos Caraca Tá difícil Uai mano O que eu faço com você então? Se eu não consigo nem acessar seu inventário A hora que eu consigo Eu caio Eu tenho que botar um tracker Galera E quando eu colocar o tracker Eu puxo ele lá em cima O único jeito Só que eu precisava Tentar pousar Não tem como pousar nele Quer saber? Pronto Colocar a cela Colocar um tracker Só pra gente tirar ele daqui Ah E no servidor de lives A gente já zerou galera No servidor de lives A gente zerou a extinction Já derrotou o último boss Doamos os 3 titans Basicamente Acho que a partir desse momento Você já não tem mais nada o que fazer Aí a gente Vai encerrar a série lá Por isso que vamos fazer Um servidor novo De Parados Corrupted Espino Esses dois aqui Ok Salvei vocês Pegou os dois Pegou os dois E a Neve Wander E a Neve Wander Peraí Deixa eu ver se eu ouvi o que tá aqui Ah Não tem nada a ver não Ah Peraí Peraí O mutator O mutator galera Toda vez eu esqueço Aqui E aí rapaz Colocar o lugar dela Quero mutações Pronto Agora sim Teremos espinas Com mutações E como é que tá o O geramento do filhote aí Tá no cooldown Deve tá Porque Tem um ovo aqui Mano eu tô pensando Vou botar esse ovo pra chocar Mas conforme seja Nem dou clan galera Vamos ver o level Que vai nascer Se nascer menos de 220 Eu não vou dar clan Eu só quero ver É porque É sem mutação né galera Caraca 225 Só porque eu falei Mano Ok Deixa eu ver Seus status 284 de mili Sem mutação Ah Vou ter que ficar com você né cara Eu falei que ia ficar Se fosse mais 200 Porque corra Depois na joga Eu vou sem algum canto Pra fora da casa aí Vem comigo aqui Só pra você sair de perto aí Porque Cara Eu quero sair Pra ocupar você ainda mano Qualquer um dos dois Os dois tem os mesmos status 3-3-2 3-3-2 É a mesma coisa Dá pra ocupar rápido galera Dá pra gente pegar um XPzinho bom Não sei lá E opar ele rapidão Pra na cave A espina é forte né Diferente do Do mano A espina é um pouquinho mais forte Aí a gente tentou Opa o mano No último vídeo Não deu muito certo não Quanto tempo falta Acabando galera 87% Só que é o seguinte Provavelmente eu vou ter que dar um pause Porque Ele tá com Não Eu só mandei subir nele Ainda bem que eu não subi Nasceu? E o coletor dele vai acabar pegando o seu ovo Vamos vamos Travou 95 galera Que agonia Vou ele ver Ah nasceu já Nasceu Porque Saiu? Pegar um pouquinho de carne Você e vou partir Deixa essa carne Suficiente Deixa eu ver se nasceu Nasceu não Ah voltou agora Ah nasceu ali ó Behavior Dizendo Deixa eu dar um hit aqui Ok Eu vou conseguir montar nele Só daqui um tempo Porque Daqui dois minutos Nossa senhora Que demora Coletaram o ovo Deixa eu ver se é isso aqui É falei Foi por mim Um dos mana game Mas deixa aí Depois a gente vai pegar Todo dia tem um bicho preso aqui Vamos ver se espanou algum bichão 145 1749 Rapaz Eu vou ter que deixar Poupar o espino depois Não Eu vou Poupar o espino Espino G145 E daí Depois a gente vai lá Dormar esse G Porque o G Vai tempo Vocês já viram aí Que demora um tempo A galera Reclama Ah Por que você não faz tudo aí Em off E só mostra Tá mano Porque se fazer em off Eu posso fazer várias coisas Inclusive até dar force tame Num bicho O jeito que eu gravo os vídeos Galera Já mostrei pra vocês Eu gosto de mostrar tudo Pra galera não falar nada Até porque quando eu uso o comando Eu já mostro pra galera Que eu tô usando Eu não fico escondendo nada E se a galera quiser Fica até mais fácil Pra mim Eu simplesmente vou Ajeitar tudo Deixar tudo no ponto Só gravar Vai dar 10 minutos de vídeo E olhe lá Mas vai ficar muito mais fácil Aí se vocês quiserem Assim meu amigo Eu só agradeço Porque Sinceramente Quem sai perdendo É vocês Porque vocês É que vão deixar de ver Algumas coisas Na verdade Muita coisa Muito trabalho Então né Complicado Complicado Bora pra Floreste Cave Cara eu tenho 4 minutos Pra gente dar uma voltinha Com esses pênaltes No próximo vídeo A gente vai continuar o panelo Próximo vídeo A gente continua o pano ele Pô Não sei qual que eu puxo Puxo é a fêmea Pode ser Pode ser Eles tem muito speed Galera Por padrão Vambora 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 Vai ativar o Spy Class Pra me ver Quem tá na frente Venha Venha Ai Travou Venha Ixi Maria É ficar triste Com esse dano Tame Tame 150 Alossal Wtf Tá gritando aí Maluco Caraca Que dano é esse Eu ia falar Que o nosso dano Tava lixoso Aí de repente bate 300 Cacetada no Rex Que absurdo Meu amigo Que absurdo Eu tenho que deixar Você com 10k De vida logo Deixar com 12 Porque você é um filhote A speed Eu não vou aumentar O resto vai só melee Ok A vantagem do Spino Em relação ao Mana É que o Mana Ele apanha Obrigatoriamente Já o Spino Não O Spino apanha Se você quiser Porque se você levantar E ficar dando porrada Os bichos nem se aproximam De você Quero pegar o buff De água ali Pra gente ver Quanto que ele vai Estar batendo Cara Eu vou ter que levantar Pra matar você Porque as opções Estão poucas aqui A gente não tá Com muito target não Olha o dano Que a gente já tá dando Cara Esse bicho aqui Vai ficar muito forte Quando eu passar ali na água O negócio vai ficar doido Aí o negócio Vai ficar doido Com força Vou pegar essa carne aqui Você não vai usar ela mesmo Aumentar mais o melee Agora O bagulho ficou doido Buffizinho de água Na pata E o tapão Vai comer Pau Nossa senhora Meu amigo 607 de dano Tá maluco? Ih, você tá gritando Por que maluco? Tá gritando Por que maluco? Vem aqui Ok Tem que matar Eu tirando Ai, lançaram Veio Veio tudo Veio tudo Volto pra água Volto pro seu ponto forte Ué, não entendi você não Eu tirando Já foi Já foi Já foi Já foi Vou matar também Tá na minha frente Tô matando Fiquei pesado Dropa tudo Deixar os 12k Que eu falei Que ia deixar Vocês serão Os últimos As últimas Ai O buffizinho de água Não tá pegando Muito bem Né Não Porque Tô dando Mesmo dano Ai Dessa vez Eu tomei muito dano Galera Ok Galera Vamos continuar Aqui Porém Eu vou continuar No próximo vídeo Rapazes Porque o vídeo Tá ficando grande E Diretamente A gente vai terminar De upaile aqui E vai correr Lá no Giga Pra gente domar Também Galera Então é isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo Fizemos mais um filhote A segunda geração Dos espinos Vai nascer Provavelmente em breve Então é isso aí Valeu Falou E a nóis Deixa o like Fui Tchau Tchau